Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Estou aqui com a galera na calca, está eu e o Papoca menino, fala aí Papoca. E aí, galerinha, beleza? O Papoca mais conhecido como Playmobil aí, ó. O cabelo do Legozinho, é o Lego Papoca agora, velho. Também temos aqui o Mateuzinhozão, o maluco, o Gaguinho, gente boa. E aí, galera? Temos aqui também o Dudu Gamer. Falei, falei, galera. O Snake, o lamedor de cobras. Falei, galera, tranquilo. O Jorge.Oliveiro, Jorge. E aí? E também temos aqui o Brandon. Vamos lá, então, vamos correr agora, é hora de correr. Estamos aqui, junto e é nóis. É hora de eu ganhar do Dato. Não digo que eu ganho a Corrida, mas digo que eu ganho a Corrida. Vai dar merda, merda. Vai dar problema, vai dar problema. Olha quem nasceu primeiro, me fodi. Todo mundo está querendo dar. Não, Dato, põe no cu. Eu não vou andar. Eu não vou não, pode ir. Filha da puta, me derrubou, mano. O cara me sentou. O cara me sentou, não foi arrumado, velho. Qual? Vai, vai. Filha da puta, eu caí. Não, eu nem caí, não. Não. Isso daqui vai ter... Isso daqui vai ter... Fala, Cabeixo. Eu quero derrubar o Dato. Eu quero derrubar o Dato. Esse daqui. É, pega, 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 pega. Boa. Pegamos o primeiro checkpoint aqui já. Correto? O Dato já pega, quando derruba os outros. Vamos lá, derrubei ninguém. Cala sua boca, meu senhor. Não, você me derrubou. Eu derrubei você, mas me derrubaram, velho. Me derrubaram, seu cofão. Eu devia... Olha, ó. Puta que pariu, tio. Foi o nome daquela musiquinha lá do... Mano, olha o que eu quero ver. Olha o que eu quero ver, mano. A Possibilândia. A Possibilândia dos meus ovos. A Possibilândia. Puta que pariu, eu quero ver pegar. Eu quero ver pegar, jovem. Tem que cair numa plataforma gigante aqui e cair na outra plataforma. Pois é, eu pego, porque eu tapoco tudo. Quase foi, mano, quase. Nossa, gente. Nossa, que muito foda. Na Possibilândia. Olha isso. E eu tô em último. E eu não peguei o checkpoint. Pegou, Dato? Não, cheguei pertinho. Não dá... Vai ter que acelerar muito isso aqui, velho. Ah, Jesus. Na Possibilândia. Nossa, eu sou muito Homem-Aranha, mano. Eu sou muito Homem-Aranha, cara. Que isso. Eu bati em cima e já caí aqui embaixo. Nossa, eu peguei a rampa certinho, ó, maluco. Eu bati na moreta ali em cima e caí aqui embaixo. Então, mas eu consegui pegar pela rampa mesmo, velho. Você acredita? Eu tô aqui embaixo. Ah, da Possibilândia! Eu não consegui nada. Foi mal. Agora que eu peguei o checkpoint. Eu tô nervosa. Nossa, tem que ir na plataforma ali da... Nossa senhora. Onde tem que cair naquela plataforma ali? Vai ser... Vai ter que... Ah, não. É só ir ninjamente aqui, acelerando forte. Nossa, onde o carro nasceu? Eu respawnei. Ah, mano. Não, 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 não. Tem um maluco ali que tá respawndando em cima do tronco de água. Eu, mano. Ah, mano. Alguém vai ser queirinha, mano? Ah, dado, porra. Foi eu não. Caralho, velho. A culpa não foi minha, não. O Brandon tá na minha frente com esses entornos aí. Tem que ir um por vez, velho. É mais fácil um por vez do que todo mundo tentar se fuder ali. Vai todo mundo respeitar. Eu particularmente respeito, porque... Olha, eu peguei. Eu também peguei por Sibilândia. Não peguei, não. Obrigado. Eu peguei por Sibilândia. Nossa. Agora você tá igualzinho o Didi, o Zacarias, velho. A cara do Zacarias você já tem, né? Peguei, peguei. Não peguei. Boa, garoto. Vai, vai, vai. Pega, pega, pega. Em nome de Cristo. Puxa, que pariu. Peguei. Eu já tô indo. Vocês tem que ir no lugar. Tem que ir. Olha onde eu spawnei, mano. Paneciro, amoreça. Nossa, onde eu caí, velho? Na Posse-Vilândia. Vai, vai, filho. Ah, cara da puta aí. Vai se fuder, bandido negro. Fui, eu paposa. Foi mal. Não peguei de novo. O cara não acredita. Na Posse-Vilândia. Caralho, fodeu. Meu controle tá dizendo que o meu controle tá acabando a bateria. Ainda dá. Será que dá pra jogar essa corrida ainda, não dá? Ah, não dá, dá, dá. Tá tranquilo, vamos lá. Vamos acender. Eu tô aqui em terceiro aqui. Tá eu, o Brandon tá aqui na minha frente com seus entornos rosa roseta. Vai. Nossa, velho. Que raiva desse cara. Não. É vermelho. Foi útil. Vai, mano. Nossa senhora, o que você fez aí, Brandon? Sei lá, mano. Sei lá. Você só bateu a 200 por hora em 5 tanques de gasolina. Eu nem vi que esse trem tava na minha frente, cara. Nossa. Ah, Snake, mano. Você é muito desonesto, Snake. Caralho, hein, Snake. Porra. Agora eu vi você fila da puta, hein, Snake. Eu não vi você, cara. Não, o caralho que você não viu. Você é muito bicha, velho. Eu não vi. Juro por Deus. Muito viado, velho. Você não jura por Deus, não, que você vai morrer. Você é mó de viado só porque tem o cabelo, não. Eu não deixo. Eu não peguei o choque. Meu Deus. Mas eu não vi, mano. Eu fiquei assim. Eu não vi. Ai, que brisca. O Snake é mó safado. Ele viu que eu ia ganhar dele. Ele tava num pau do caralho. Ele jogou o carro pra cima de mim. O meu ovo que você não viu, Snake. Foi proposital, velho. Foi proposital. Caralho. Foi. Porque o dado só tem palavra bonita, mano. É porque tu tem o vocabulário feio, velho. Ah, vai tomando. Alguém bate com mim aqui, velho. Caralho. Eu peguei. Maluco, tu não passou ainda não? Caralho, mano. Caralho, velho. Eu mato, mano. Por favor, quem estiver descendo, vem pela direita. Pra não atrapalhar quem estiver subindo pra pegar o bagulho aí, ó. Eu perdi por algo. Ah, não acredito que eu bati numa porcaria ali, velho. E aí? E aí? E aí? Essa é a minha parte favorita, aqui. Que coisa do caralho, papo. Que sorrida é chata, mano. Jesus Cristo. Ah, Snake. Ah, Snake, mano. Que foi mal, Dado. Que foi mal, é proposital. Eu tava passando, Dado. Eu tava passando, mano. Que passando? Onde você tá indo ali, velho? Tá inagulado ao contrato. Não, não, velho. Fiquei emburrando. Vamos fazer tanto de teatro, mano. Vamos fazer também. Pô, Snake, cadê aqui, velho? Tem que botar de moto, né? Tem que ser de moto, velho. Nossa! 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 O Snake ali! Onde, Snake? Tentei dar um freio de mão ali pra ver se ele ia de lado. Não foi. Pô. Vou tentar a última tentativa. Vem lá na casa do caralho. Olha a casa do caralho. No cruzamento. Fechou. Entrou. Subiu um pouquinho a toque aqui, ó. Vai, 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 vai! Uou! Milagre! Caralho! Consegui depois de uma hora e meia essa você, fularrão. Mentira. Então, galera, se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se você gostou mais aí na favorita, se você gostou, se inscreva no canal, gostou, se inscreva para estar acompanhando mais vídeos. Estão todas aí na descrição e não esqueça de adicionar para que você não possa perder nenhum conteúdo da minha page GTA, a qual faço parte. Quero mais uma vez agradecer a todos vocês. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Um forte abraço, um beijo nessas ruas.